Seis homens e uma mulher foram presos no quilômetro 37, acusados de estarem envolvidos em uma tentativa de homicídio registrada na noite desta quinta-feira no bairro Mar Grosso, em Laguna. Eles foram capturados pela PM do município após fugirem para a região do município de Pescaria Brava. Com eles foram apreendidos um revólver, uma pistola, munições e celulares. A Delegacia de Polícia Civil de Laguna agora inicia as investigações sobre o caso.